Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O fato do dia é a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar a responsabilidade de omissão ou a atuação de agentes públicos nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília, quando depredaram partes dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e da sede do Supremo Tribunal Federal. Mas, ontem o dia terminou não com uma grande movimentação sobre a aprovação do arcabouço fiscal, mas sobre os entendimentos em relação às reformas que o Congresso quer impor à medida provisória, a primeira, por sinal, assinada pelo presidente Lula, que altera o organograma do centro de poder da administração federal. E essa discussão toda, essa movimentação política que esse entendimento gerou, vem exatamente porque há uma alteração substancial na medida provisória, o governo não vai governar com a estrutura que ele projetou e que hoje está governando, porque o acordo, a alteração na medida provisória, reduz espaços para os ministérios de duas ministras emblemáticas, Marina Silva e Sônia Guajajara. A primeira a reagir contra a redução dos seus espaços, contra a redução do tamanho do seu ministério, foi a ministra Marina Silva. Vamos ouvir o que ela disse. A ministra Sônia Guajajara, a proposta de retirada da demarcação de terra indígena e da FUNAI do Ministério dos Povos Indígenas, é algo que é um sinal, um dos piores sinais. São 500 anos de história em que nós, todos nós, decidimos o que fazer para nós mesmos. Estamos dizendo que os indígenas não têm isenção, bolo, para fazer o que é melhor para eles mesmos em relação à demarcação de suas terras. Se o critério é que quem defende meio ambiente não tem isenção para defender meio ambiente com os órgãos de meio ambiente, se dizem que quem é indígena não tem isenção para cuidar dos órgãos que cuidam dos povos indígenas, daqui a pouco vai se fazer uma lei para dizer que o Ministério da Fazenda não tem isenção para ficar com a Receita Federal. Porque, afinal de contas, o Ministério da Fazenda quer arrecadar. A questão é que nós agimos, mas agimos de acordo com a lei. O Ministério da Fazenda não pode mandar a Receita Federal tributar, confiscar os bens das pessoas. Eles agem de acordo com a lei e, de acordo com a lei, ele tem isenção para ter a Receita Federal. A Soninha Guajajara não vai demarcar terra indígena invadindo terras que não estejam de acordo com a lei. E, de acordo com a lei, ela tem isenção para ter a FUNAI e a demarcação das terras indígenas. Bom, aí nós ouvimos a ministra Marina Silva. Há quem diga, no ambiente político nacional, que Marina, depois do entrever o lado dela com o Ibama e a Petrobras, agora, com a redução dos seus espaços no Ministério do Meio Ambiente, a porta de saída do governo para Marina está aberta. Vamos aguardar mais um tempo para a gente ver o que acontece. Marina era uma das primeiras aliadas de Lula lá no seu primeiro governo. Ela rompeu com Lula lá no segundo governo, exatamente por conta de questões relacionadas ao meio ambiente. Ela, durante muito tempo, criou dificuldades, embaraços para a liberação das obras de construção da transposição de águas do rio São Francisco. Cedeu em alguns momentos, mas, em outras situações, ela não cedeu. Rompeu com o governo, com o PT, especialmente com Lula e, mais ainda, com a ex-presidente Dilma Rousseff. As pazes de Marina com Lula foram feitas, próximo agora, no ano passado, das eleições de outubro de 2022. Foi um trabalho hercúleo de amigos de ambas as partes para consolidarem essa consolidação da amizade, que agora está prestes a ser rompida novamente. Mas, assim como Marina protestou sobre a redução do tamanho do seu ministério, a ministra Sônia Guajajara foi no mesmo caminho. Vamos ouvi-la. Hoje é um dia que pode ficar marcado na nossa história, na história do Congresso Nacional, na história dos povos indígenas. Todo mundo lembra da campanha do presidente Lula, que trouxe a pauta indígena para o centro de sua campanha eleitoral. Todo mundo lembra o compromisso de campanha de retomar os processos de demarcação das terras indígenas após quatro anos de paralisação do governo Bolsonaro. Foi nessa perspectiva que foi criado o Ministério dos Povos Indígenas e que nos trouxe essa total confiança de assumir esse ministério. O mundo inteiro criou uma expectativa muito grande de que o Brasil pudesse retomar todo o seu protagonismo no cenário internacional, no que diz respeito ao combate à crise climática, no que diz respeito à proteção do meio ambiente, da biodiversidade e dos direitos dos povos indígenas. E hoje nós estamos aqui assistindo um verdadeiro ataque. Um ataque desse mesmo Congresso que em 2016 destituiu uma mulher eleita presidenta da República. Hoje é essa mesma sensação que nos traz de que uma mulher indígena é atacada por esse mesmo Congresso, mas a vergonha é para o Brasil. De retirar do Ministério, que levou 523 anos para ser criado, não demorou quatro, cinco meses para que pudesse ser desmontado. Nós ouvimos aí a ministra Sônia Guajajara. Todo o noticiário político nacional dá conta de que essa alteração a ser votada na medida provisória, a primeira assinada pelo presidente Lula, montando o organograma do primeiro time do seu governo, faz com que o governo, cedendo ou não tendo condições de reagir, faz com que o centrão tenha mais poder ainda. Ele já tinha um poder imenso no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora está renovando esse poder no outro governo, no governo totalmente oposto ao anterior, neste governo do presidente Lula. E assim fala o editorial de hoje do jornal O Estado de São Paulo. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, internautas do blog. O Estado é um destaque que foi bastante simbólico que o texto base do arcabouço fiscal, desculpe, tenha sido aprovado na noite desta última terça-feira, 23 de maio, dia em que mais cedo se reuniram para um almoço na residência oficial do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Fazenda, Fernando Lira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e empresários com influência nos anos da economia brasileira. Além de expor a trégua entre Pacheco e Lira, rompidos desde o imbróglio a respeito da tramitação de medidas providivas nas duas casas, o evento selou um pacto de lideranças a favor da agenda econômica no Congresso. Como mostrou o Estadão, a presença de representantes de algumas das maiores empresas dos segmentos industrial, financeiro e varejista legitimou também a figura do ministro Fernando Haddad como interlocutor do governo junto ao legislativo e ao setor produtivo. E a expressiva votação que os deputados deram a favor do arcabouço também reflete esse entendimento. Muito bem, nós iniciamos o programa falando da instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai apurar responsabilidades por ações ou omissões de agentes públicos nos atos de vandalismo registrados em Brasília no dia 8 de janeiro. A sessão começou, a sessão de instalação da CPMI começou pouco antes das 10 horas e foi próximo das 11 horas, depois de muitos questionamentos de ordem levantados por senadores e deputados, foi cumprido a primeira parte do acordo que era eleger presidente dessa comissão o deputado federal Artur Oliveira Maia, amigo pessoal do presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira. Nesse momento ele está falando, vamos ouvi-lo. O que a reunião vai acontecer? O Otto é este homem que todos nós conhecemos, uma pessoa firme, que tem posição, que sabe conduzir os trabalhos e que por isso tem todo o respeito do povo baiano e dos brasileiros. Eu quero dizer a todos que estão aqui que o nosso papel nesse momento está sendo observado por todo o Brasil. É um momento de importância, da mais extrema importância para o Congresso Nacional e para cada um dos membros que estão nesta comissão. Nós temos que fazer aqui uma investigação sobre o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Esta comissão que vai fazer esse trabalho, vai fazer essa investigação, estará prestando um trabalho à democracia, porque não é razoável que nós tenhamos vivido aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a invasão da sede dos três poderes, daqui desta casa, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto. E nada disso seja investigado por esta própria casa. Nós sabemos que há uma narrativa de que tudo o que aconteceu está envolvido em uma orquestração maior de um possível golpe para interromper a democracia no Brasil. Isso tem que ser investigado. Isso não pode passar em branco. Por outro lado, eu sei também que existe a narrativa de que houveram facilitações e etc. Enfim, todos esses discursos existem e nós, a nós, 64 senadores e deputados, teremos a obrigação de, com toda honestidade, colher as provas e fazer isso publicamente. Porque, afinal de contas, o grande mérito dessa CPI é que nós estamos sempre, no Congresso Nacional, como é da própria natureza do nosso poder, fazer as coisas em praça pública. Muitos me disseram, olha, o que nós estamos fazendo já está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal. Já estão havendo investigações idênticas promovidas pela Polícia Federal. Possivelmente, nós estejamos realmente seguindo a mesma trilha. Mas a diferença é que, nesta casa, é que, neste colegiado, o debate, a discussão, a investigação acontecerá, deputado Marcel, em praça pública, aberto, democrático, transparente, como é a natureza do poder legislativo. Esse é o grande mérito. Esse é o grande mérito, meu colega aqui nesta comissão, o senador Cid Gomes. Esse é o grande mérito do poder legislativo. E é por isso que é muito importante o trabalho dessa CPMI. Eu tenho usado, neste debate, uma analogia que diz o seguinte. Se qualquer um de nós, hoje, ao retornarmos para as nossas casas, encontrarmos a porta da nossa casa arrombada, nós não vamos simplesmente mandar trocar a fechadura. Nós vamos querer saber o que é que aconteceu, promover uma investigação para esclarecer, ainda que não tenham roubado nada, o que é que aconteceu. Pois bem, a porta foi arrombada. E cabe a nós saber quais foram as razões que levaram a que essa porta tenha sido arrombada. Eu sou de uma geração que preza muito a democracia. Eu nasci no ano de 1964, justamente quando iniciava o governo militar. Aos 21 anos, estudante na Faculdade de Direito da Bahia, eu assisti emocionado e acompanhei com muito entusiasmo esta casa elegida Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, em seguida convocar uma Assembleia Nacional Constituinte que modificou a história desse país. E de lá para cá, nós temos o período mais longo de democracia que esse país já viveu. Nós somos construtores, todos nós que estamos aqui, construtores desse processo, e temos a responsabilidade de zelar por esse legado democrático trazido por tantos homens e mulheres, alguns que perderam a sua vida e que durante esse processo teve como grande timoneiro o inesquecível deputado Ulisses Guimarães. É em nomes como esse que nós temos que nos apoiar para promover essa investigação, respeitando a opinião de todos. Porque eu tenho dito sempre, todos nos dizemos democratas, mas para sermos de fato democratas, nós temos que internalizar alguns conceitos que são inerentes à democracia e sem a qual a democracia não vive. A primeira delas é entender que a opinião divergente é absolutamente natural e que nós não temos que matar o nosso opositor. Nós temos que convencer ou sermos convencidos. O contraditório é uma parte indispensável da democracia. como sabemos também que existem regras que não são escritas, mas que permeiam e se constituem de bom senso, que são essenciais para que a democracia de fato seja vigorosa. E essa regra de bom senso, ela começa no respeito, no respeito à opinião alheia, na limitação dos poderes que nós podemos exercer. Ora, nós sabemos que qualquer um senador deputado, se quiser aqui obstruir o trabalho, fazendo confusão, interrompendo toda hora, vai causar um dano enorme. Mas a expectativa que eu tenho é que com a fé que temos na democracia, nós possamos usar com mediação. Muito bem. Quem está falando aí é o deputado federal Arthur Oliveira Maia. Ele é do União e representa o Estado da Bahia. Por conta da sua indicação para a presidência, o MDB do Senado deixou de participar do comando dessa CPI. Ele, Arthur Oliveira Maia, é nome, nome ligadíssimo ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Inimigo pessoal do senador ou dos senadores, Renan Calheiros, pai e filho. Renan era um dos nomes cotados para ser presidente ou relator da CPI. Mas ele ontem, juntamente com o líder do MDB no Senado, comunicaram ao presidente Lula de que não participariam do comando da CPI porque entendiam que o governo não estava devidamente preparado para participar dessa comissão parlamentar mista de inquérito. No fundo, no fundo, é a briga política aqui do vizinho Estado de Alagoas, de onde são representantes o deputado federal Arthur Lira e os senadores Renan Calheiros, pai e filho. Depois da confirmação do deputado federal Arthur Oliveira Maia, nós vamos ter, então, a homologação do nome do vice-presidente da CPI, que deverá ser o senador cearense Cid Gomes, que ainda ontem, ao viajar para Brasília, dizia lá no aeroporto que essa CPI não ia chegar a lugar nenhum. Isso era coisa de pessoas ligadas ao Bolsonaro e que ele ia, o interesse dele, naquele momento, ele não estava sendo cotado para participar da mesa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, era apenas um integrante representando o bloco de que faz parte o PDT. Ele dizia que ela não ia chegar a lugar nenhum, mas ele ia buscar, o interesse dele era saber quais ou quem são ou quem foram os financiadores dos atos de vandalismo. Bom, a CPI, a CPMI, desculpa, continua lá, ainda não está definido o nome do senador Cid Gomes, mas o acordo o contempla como o primeiro vice-presidente. Aliás, a CPI não tem segundo vice-presidente, mas, para acomodarem interesses, foi acordado que ela terá um segundo vice-presidente, mas isso só depois que o Congresso Nacional alterar o seu regimento interno para permitir que comissões parlamentares mistas de inquérito tenham dois vice-presidentes. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson, olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que ir com Lewandowski no comando o Conselho Jurídico da CNI será fundado no dia 30. O convite ao ex-ministro foi feito pelo presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Segundo o dirigente, o ministro aposentado reúne qualidades jurídicas inquestionáveis e conhecimentos sobre o setor para colaborar com a entidade. O ministro do Supremo, o ministro Carmen Lúcia, mantém decisão que obriga Dalton Dallagnol a indenizar o presidente Lula. Em sua decisão, ela explicou que o habeas corpus é uma ação autônoma que visa proteger a liberdade de locomoção e deve ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal como petição inicial para o registro e distribuição e posterior julgamento. Então, ela manteve essa decisão e Dalton deve pagar R$ 75 mil ao presidente. Cearenses protagonizam discussões sobre o Drogênio Verde no Senado Federal. O atual secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho aqui do Ceará e deputado licenciado Salmito Filho disse que seu estado vem adotando medidas em favor das energias limpas há cerca de 40 anos. Ele defendeu um plano estratégico nacional e ações integradas entre estados e a União para fomentar a produção de energia renovável. O TSE anuncia a nomeação de Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares para a corte eleitoral. Disse Alexandre de Moraes o presidente da República já nomeou os dois juízes para o TSE nomeou o professor Floriano na vaga de decorrente do térmico do ex-juiz Sérgio Banhos e nomeou o professor André Ramos na vaga do primeiro mandato do professor Carlos Orbach. Com os destaques nacionais iniciando pelo Estadão temos em manchete um exclusivo que Lula e Alckmin falam sobre a neo-industrialização para o Brasil que queremos. Com as últimas da Folha de São Paulo temos que o governo Lula libera um bilhão de reais em emendas e prioriza aliados e o Centrão em semana chave. PT, PSD, MDB, União Brasil, PP e Republicanos são os partidos mais beneficiados por esses repasses. Muito bem. Na CPMI está falando agora a senadora Elisiane Gama que pelo acordo será relatora da CPMI embora no início tivesse havido algum protesto alegando que ela era amiga muito amiga do ministro da Justiça Flávio Dino um dos investigados. O senador Rodrigo Pacheco presidente do Congresso e do Senado Federal voltou a falar ontem sobre o interesse dos senadores em aprovarem com urgência o arcabouço fiscal aprovado antes de ontem na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que ele disse. Eu preciso registrar de fato o trabalho feito pela Câmara dos Deputados em relação a esse projeto de lei complementar do regime fiscal o trabalho feito pelo Ministério da Fazenda sob a liderança do ministro Fernando Haddad com o compromisso de se ter um regime fiscal para a contenção do gasto público e ao mesmo tempo se terem os investimentos para o Brasil. E nesse momento agora cabe ao Senado chegando a matéria no Senado Federal nós cuidaremos de dar o encaminhamento devido. Amanhã na reunião de líderes às nove horas nós vamos submeter aos líderes um acordo de procedimentos em relação a esse tema se pudermos levar diretamente ao plenário dada a importância da matéria dada a certa pacificação que todos têm se ter um regime fiscal no Brasil nós podemos fazer essa proposta se eventualmente houver necessidade de submeter a uma ou mais comissões nós também atenderemos e o importante é que no decorrer do mês de junho nós possamos entregar essa matéria devidamente aprovada pelo Senado Federal. Devidamente indicada pelo presidente da CPMI o deputado federal Arthur Oliveira Maia a senadora Lisiane Gama é realmente a relatora e está concluindo o seu pronunciamento agora. Vamos ouvir a parte final. Mulheres que nós pudemos dizer para a senadora Damares para Jandira Feghali para a Soraya para as mulheres para a nossa deputada do Maranhão que também está aqui a Gentil que é uma jovem deputada federal e a todas as mulheres as minorias que estão aqui neste colegiado saibam que a minha função e a minha responsabilidade nesta comissão é garantir exatamente as prerrogativas de todos vocês como relatora desta comissão. Como eu disse é nesse colegiado nessa pluralidade que nós fazemos assegurar a democracia que aliás o ponto que nós estaremos aqui a investigar. Muito bem nós ouvimos aí a senadora Lisiane Gama relatora da CPMI ela teve embora não participasse da CPI da Covid-19 no Senado Federal no final do governo passado ela teve com a senadora ex-senadora Simone Tebet participações muito ativas naquela comissão parlamentar de inquérito da Covid-19 pelo visto como nós dissemos em outras oportunidades esta CPMI como a CPI CPI lá da Câmara a do MST são duas investigações que vão tomar muito tempo do mundo político nacional. Obrigado pela honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva amanhã 11h45 com a proteção de Deus estaremos de volta Letícia Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code até amanhã E aí